Mais de 600 produtos usados no combate à Covid-19 vão continuar a entrar no Brasil sem pagar tarifa de importação. A isenção terminaria em junho, mas foi prorrogada pelo governo até o fim do ano. A lista inclui medicamentos, vacinas, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.